Como funciona a ação de manutenção de posse? Quando nós falamos aqui como funciona a ação de manutenção de posse, existe um jeito muito didático de explicar. Então vamos juntos aqui, olha só. Nós temos as ações petitórias, são as ações de domínio, registro. O autor da ação, para ingressar para uma ação petitória, precisa do registro do imóvel. A certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Quando nós falamos aqui de posse, o autor da ação ou os autores precisam provar a posse. A posse é o Instituto Sui Genes, resolução, ou melhor, enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Quando nós falamos de posse, quem tem a posse tem vários direitos, mais de 26 direitos. Entre esses direitos tem o direito de usar as ações possessórias. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Quando nós falamos da ação de manutenção de posse, nós estamos falando de uma ação possessória, de procedimento especial, e é uma ação que eu busco recuperar parte do imóvel. Porque na manutenção de posse, parte, não integral, não propriedade inteira, mas parte do imóvel foi invadido. Parte do imóvel sofreu realmente uma invasão, uma ocupação. Então, a saída para buscar realmente a recuperação dos direitos possessórios é a ação de manutenção de posse. Isso acontece muito nos imóveis rurais, chacra, sítio, fazenda, rancho. Então, é uma ação muito importante do procedimento brasileiro, em relação ao procedimento especial, porque é uma ação que dá ao você o direito de reaver os direitos possessórios.